A Justiça Federal anulou a resolução da ANEL e autorizou o reajuste de 36% na conta de energia no Amapá em 2022. A decisão é resultado de uma ação conjunta entre Defensorias Públicas e o Ministério Público Federal. Os detalhes com o repórter Márcio Fontenelle. A ação na Justiça surgiu a partir de um trabalho conjunto feito por Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Amapá. Nela foi pedida a confirmação da decisão liminar de suspender um aumento de 36% na conta de luz dos moradores do Amapá. O reajuste havia sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e estava em vigor desde dezembro do ano passado. As provas apresentadas no processo mostram que a medida não respeitou a legislação, já que a porcentagem definida não foi submetida aos Conselhos de Defesa do Consumidor. Além de suspender o aumento, a Justiça Federal determinou também que o valor pago a mais pelos moradores do Amapá seja ressarcido.